O que é carga d'água, sabe, no caso da Petrobras, houve essa questão de jogar suspeita sobre indicação de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o Iussef, que era amigo do Moro, desde o caso do Banestado. É isso. Lamentavelmente é isso. Doutor, por favor. Ele não vai fazer acusações a meu colega aqui. Eu não estou acusando, eu estou constatando o fato, doutora. Não é um fato, porque o Moro não é amigo do Iussef e nunca foi. Mas manteve ele sob vigilância há oito anos. Ele não ficou sob vigilância há oito anos e é melhor o senhor parar com isso. Presidente, alguma vez o senhor recebeu...